Manda W7 Transcende a brisa do vento e suas vibrações Foram os poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul Aí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fica mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fica mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar E W7 ao vivo Foram os poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul Aí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fica mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fica mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Eu me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo não fica mal E aí que eu te vejo não fica mal